Tá começando mais um vídeo no canal e o vídeo hoje vai ser um pouco diferente, então fica até o final do vídeo pra você acompanhar, tô indo ali na emplacadura pra vocês verem aí o golpe que agora está sendo lançado com as novas placas e fica até o final do vídeo pra você entender, segue a vinheta. Então é isso aí pessoal, tô aqui com o pessoal da Master Placas e hoje a gente vai mostrar pra vocês como que funciona aí as placas falsas que eu falei pra vocês no começo do vídeo, como que as emplacadoras aí de fachada estão fazendo pra dar golpe aí nos clientes. Eu tô aqui com o pessoal da Master Placas e eles vão falar pra vocês aí na prática. E aí irmão? E aí galera, tranquilo? Galera, hoje eu vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona aí, tentar dar uma bela de uma resumida porque é muita informação, mas vamos lá. Primeiramente, pra você identificar uma placa verdadeira e uma falsa, você vai precisar de um aplicativo chamado Viu. Depois o Viu vai colocar aí na descrição pra vocês o nome certinho, qualquer celular, fone, android, dá pra baixar tranquilo. Mostra aí pra eles o aplicativo. É esse aqui ó, é o Viu. Certo? Certo. Baixou o Viu, ele é um aplicativo que você pode ler informações de QR Code, de habilitação e ele funciona pra placa. Você baixou o Viu, vai habilitar a sua câmera, você vai colocar lá na placa, no QR Code da placa. Às vezes tem dificuldade de leitura. Aí você liga o flash aqui ó, e ele vai. Ele leu. Esse número de série aqui, é o número de série da placa do veículo. Isso não quer dizer que a sua placa ainda é uma placa 100% original, 100% confiável. Você vai clicar nesse I de informação. Automaticamente, ele vai te jogar pro portal de serviços do Denatran. Certo? Clicou lá, ele vai jogar pro portal de serviços do Denatran. E aí ele vai pedir pra você complementar a informação. Ele já pega aqui o número automático, isso pra Android. No caso de iPhone, você tem que copiar e colocar. Mas no Android ele já vai automático. E aí ele pede a informação da placa. Eu vou colocar a placa aqui pra vocês. Beleza. Ó pessoal, o QR Code que ele tá falando é esse daqui ó. Tá vendo só? Todas as placas agora, essas novas placas, vêm com esse QR Code. E esse QR Code aqui, ele tem que ser legível. Certo? Então, todo QR Code tem um código dentro. Que quando a polícia te para ou algum órgão de fiscalização, eles vão buscar esse QR Code aqui da forma que ele fez também. Coloquei. Coloquei a placa lá, vi lá na frente a placa, coloquei. E aí ele vai pedir pra confirmar onde tem hidrante. Vamos lá. Beleza. Beleza. CNPJ, tudo bonitinho. E mais abaixo as informações do veículo. Certo? A placa do veículo. O município. O ano. A cor do veículo. Inclusive, isso é um detalhe aqui de cima. Se é placa dianteira ou traseira. Se o usuário colocar uma placa dianteira na traseira do veículo, isso é passível de multa. Certo? Então tem que colocar certinho. Cada placa tem o seu lugar. A placa é idêntica. Mas tem que estar no devido local. Dianteira na dianteira, traseira na traseira. Placas frias, o QR Code, quando você bater aqui, não vai constar nenhuma informação. Infelizmente, tem muita gente vendendo também uma placa cadastrada e a outra não. Isso dificulta bastante o nosso trabalho sério. Por quê? As pessoas pagam um preço menor nesse serviço e estão achando que estão levando um produto 100% credenciado junto ao Detran e perante a lei. Mas, na verdade, uma abordagem futura da polícia pode ter alguma complicação. Seu carro preso, uma dor de cabeça que depois vai ter um custo bem maior. Vai ter que fazer outra transferência. Todo aquele trâmite que provavelmente muita gente já sabe que vai, além da dor de cabeça e tomar seu tempo, vai mexer no seu bolso. Então, assim, procure uma empresa que seja credenciada pelo site do Detran, como a Master Placas. Procure uma empresa séria para fazer esse tipo de serviço, tá? Para não comprar gato por leve. Então, espera. O que você está me falando é o seguinte. Que no carro são duas placas, certo? Exatamente. Então, as duas placas, elas têm que ser cadastradas e as duas, ambas as placas, elas precisam ter o QR Code válido. Como placa dianteira e placa traseira. Exato, exatamente. O que os golpistas aí, as pessoas que têm essas emplacadoras de fachada estão fazendo é, eles cadastram apenas um QR Code. Cadastra só um, você acha que está levando uma placa legal para casa para não pagar o imposto. porque, assim, as emplacadoras sérias que trabalham de forma correta, a gente paga um imposto sobre cada cadastro de QR Code. Para fugir disso, as emplacadoras, elas cadastram apenas um QR Code e não outro, para pagar menos imposto. Então, eles conseguem fazer um preço bem abaixo do mercado e entregar um produto para você que não é verdadeiro, certo? Então, isso já configura-se uma fraude. A gente já teve casos de clientes que vieram aqui com uma placa cadastrada, devidamente cadastrada, e a outra não. Isso caracteriza que a empresa tentou burlar o sistema para pagar menos taxas ao Detran, menos taxas ao governo. E se a polícia pegar, o que acontece? Isso é passível de multa e apreensão do veículo. E, na verdade, quem vai sofrer é o lado mais fraco, né? Da moeda, que é o consumidor. E tem gente vendendo placa no Facebook, tem gente vendendo placa no NX, no Mercado Livre. Tomem bastante cuidado. Não está no site do Detran, já desconfie. O Detran exibe uma lista das empresas que estão devidamente credenciadas junto ao órgão. Olhe lá primeiro. Ainda assim, veja as qualificações, pegue indicação de alguém, procure uma empresa séria para depois não reclamar, não ter algo negativo para você. Certo. Então, placa R$ 150, placa R$ 130, pode fugir que não existe. E o mínimo desconfie. A pessoa, assim, todo mundo tem os seus custos, né? Então, assim, no mínimo desconfie, tá? Eu não posso exigir e falar o preço que a pessoa tem que trabalhar, que as outras emplacadoras vão trabalhar, mas no mínimo desconfie. O barato sai caro nesse caso. Sai caro. A gente já pegou alguns casos aqui que o cliente veio aqui e falou, poxa, deveria ter feito aqui, fiz em outro lugar e deu problema. E quanto à matéria-prima também, tá? Isso é um detalhe bacana para informar para vocês. a nossa matéria-prima é a melhor do mercado. A gente trabalha com matéria-prima 3M. Já veio gente aqui com menos de um ano de placa e que a placa estava totalmente destruída. Depois o Will vai colocar as fotos aí para vocês verem placas que vieram até nós e a pessoa teve todo um gasto de vistoria, tudo de novo, transferência para colocar a placa novamente porque gera um custo isso junto ao Detran. E não é simples, não é assim. Se a sua placa ficou ruim, você vai lá e faz outra. Você precisa primeiro dar a entrada no Detran, fazer todos os trâmites que o Detran exige para depois vir até nós e fazer o emplacamento. Ok. Então olha só, pessoal, as placas que chegam para eles aqui, dá uma olhada nessas placas aqui. Essas placas são com menos de um ano porque não faz um ano que mudou esse emplacamento. Então dá uma olhada em como ficam as placas que são de má qualidade, que não tem uma matéria-prima de qualidade. Dá uma olhada como ficam as placas que chegam para eles aqui. Um pouco tempo, um pouco tempo que o cliente colocou no carro já fica dessa forma. Olha só. E aí o consumidor final, que é o cliente, que é você, tem que fazer todo o trâmite novamente, pagar as taxas novamente, pagar os impostos para poder colocar a nova placa. Então o barato realmente sai caro. Então tome muito cuidado porque o barato sai caro. Pessoal, nós estamos aqui na frente da Master Placas agora e eles vão explicar para vocês como que funciona a matéria-prima da placa. Porque existe a matéria-prima de baixa qualidade, existe a de boa qualidade, a que é recomendada. Então, como eu não sei, ele vai explicar um pouco melhor para vocês aí. Galera, essa aqui é a nossa placa. Falando aí, crua, né? É a placa como a gente compra a matéria-prima. Essa película, onde é estampado depois as letras e os números, é uma película de alta qualidade que a gente trabalha, né? É uma película 3M. Então, pela 3M, o pessoal já sabe que já é coisa de qualidade, já é uma matéria-prima de qualidade. O nosso alumínio também tem gramatura, a nossa placa tem ISO e a adesivação que a gente coloca, ela também é a melhor do mercado. Então, assim, a gente tem uma margem aí de mais ou menos 40% a mais do que uma adesivação comum. A gente paga 40% a mais em um tipo de selagem de adesivo para durar mais. muita reclamação que a gente tem aqui de outras pessoas, como o Will mostrou aí as fotos, é caminhão, né? Caminhão, geralmente, o pessoal vai lavar e lava rápido de caminhão passa solopã. O solopã, numa adesivação inferior, numa adesivação ruim, ele vai sair e aí vai apagar tudo. Com a nossa, com a matéria-prima que a gente trabalha, isso não acontece, né? A gente consegue manter a mesma qualidade da placa, mesmo assim com alguns produtos. É lógico que não vai aguentar todos os produtos químicos, mas esses de lavagem de veículo, de caminhão, todos eles suportam e a placa vai ficar sempre bacana. Então, você vai evitar uma dor de cabeça de ter que pedir uma outra placa e gastar tudo novamente. Beleza. É isso aí, pessoal. O barato sai caro sempre, é o que eu sempre falo para vocês, Master Placas, hein? Pessoal, seguinte, tá vendo essa placa aqui, atrás de mim, tá escrito churrasco aqui, desde o dia 14 agora de novembro de 2020, eles não podem mais fabricar nem vender essas placas, tá? Foi proibido aí pelo governo, pelo DETRAN aqui de São Paulo também para fabricar e vender essas placas porque o pessoal estava se aproveitando dessas placas também e estava usando nos carros, estava usando nos veículos aí essa placa, que essa placa aqui ela não tem QR Code, não pode utilizar, estava utilizando essas placas naqueles veículos de leilão que não pode rodar, então eles pediam para fazer uma placa aí, como podia fazer, então as empresas faziam, então agora desde o dia 14 de novembro de novembro de 2020, não pode mais fabricar essas placas aqui, não pode mais vender essas placas, então tomem cuidado com isso também, como eu digo sempre para vocês, o barato sai caro, é necessário que vocês tomem cuidado com isso, com o emplacamento agora, não é mais o DETRAN que faz, agora é outras empresas, então agora o governo cobra imposto dessas empresas, então não barateia o produto, não fica barato, então tome muito cuidado com esses lugares que cobra muito barato nas placas, que aí quando você for parado pela polícia, quando você for parado pelos boina branca, você vai ter o seu carro apreendido, vai ter que pagar muito dinheiro para tirar seu carro do pátio e fazer todo o procedimento novamente, emplacar novamente, então tome muito cuidado com isso. Explica melhor para a gente sobre essa placa decorativa, por favor. Galera, seguinte, essa aqui é uma placa decorativa, como vocês podem ver, e essa placa estava sendo vendida até então por algumas emplacadoras, algumas empresas, porém, desde o dia 14, saiu um comunicado pelo DETRAN São Paulo que a gente não pode mais fabricar nem comercializar, então assim, isso aconteceu, a gente imagina que isso aconteceu, porque algumas pessoas estavam pedindo para fazer placa com os escritos oficiais de uma placa oficial, e vendendo como decorativo, ou seja, uma pessoa pegava um carro de leilão, só um exemplo, que não tem direito à documentação e pedia para fazer uma placa decorativa semelhante ao escrito de uma placa oficial, para ela rodar e não chamar a atenção da polícia, então, infelizmente, por enquanto, a gente não pode, a gente está proibido de fazer e comercializar essas placas, infelizmente, por conta de uns, todos pagam, então essas placas, por enquanto, não podem ser comercializadas, a gente crê que isso vai ser revisto, essa placa, não tem como você falar que é uma placa semelhante a uma placa oficial de um carro, uma placa para você usar na sua churrasqueira, e tal, então a gente crê que isso vai ser revisto e vão voltar a ser permitido o comércio desse tipo de placa, mas fiquem atentos aí também a quem faz placa decorativa sem cadastrar, isso caracteriza crime, é uma placa totalmente legal com o escrito de uma placa oficial. Beleza! Então, pessoal, é isso aí, eu fiz esse vídeo aqui na Master Placas porque é uma parceira aqui do canal, vou deixar na descrição do vídeo o endereço da Master Placas e todos os telefones se vocês quiserem entrar em contato, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal porque esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores, quem está aqui não cai golpe, não cai em fraudes, vocês também não vão cair no golpe da placa fria, da placa falsa, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família porque é isso, é informação de utilidade para nós, beleza? Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.